O corpo de bombeiros e a polícia militar atenderam uma ocorrência de localização do corpo de uma jovem às margens do Rio Doce, no bairro de Ipaba de Santana do Paraíso, mais conhecido como Ipabinha. O caso é tratado como homicídio. Quem traz as informações completas é a Gisele Ferreira. Saulo, este caso já é tratado pela polícia militar como homicídio, viu? A vítima foi identificada como Amanda Tainan da Silva Costa, de 18 anos, que estava desaparecida. O crime foi descoberto pelos populares que encontraram roupas da jovem à margem do Rio. Os militares do corpo de bombeiros foram acionados e realizaram as buscas. O corpo da jovem foi encontrado em uma profundidade de um metro e meio aproximadamente e apresentava sinais de violência por todo o corpo, inclusive um corte na nuca. A polícia militar também foi acionada para fazer o registro da ocorrência. Agora, a motivação e a autoria deste homicídio ainda estão sendo levantadas. Saulo.